E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só o que Henry falou para Simone. Olha como é grande aqui, galera. Chegou, ele vai ajudar nós. Nós vamos tirar as coisas do Natal. Ele queria te dar um susto. Agora sim, né? Fiz delicadinha dessa vez. Ó. Sei lá, a gente fica se sentindo assim que está limpa, né? Que está tudo sob controle. Amei. Olha ele! Que carinhoso. Pãozinho para nós. Ele está fazendo alguma coisa. Ele sempre está inventando alguma coisa para a gente comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. E olha só a reflexão que Kaká compartilhou. E agora que não tem saída. E agora? Que jogada de merda. Já perdi mesmo. Perdeu. Olha, falei. Ninguém ganha de mim nisso aqui, cara. Não adianta. Perdi minha mensilidade aqui dentro. Boa tarde, meu povo. A senhora aqui estava um pouco sumido. Mas é porque hoje de manhã a gente passou uma reunião de conselho. E agora a gente conseguiu um tempinho livre. E a gente está falando sobre uma coisa muito importante. Que para mim é uma das principais chaves, ferramentas, né? Para poder gerar valor na vida das pessoas. Quando a gente não consegue passar uma mensagem de valor para outras, a gente tem que começar a analisar o porquê. Normalmente você não consegue porque as suas ideias estão totalmente bloqueadas. Você está tendo bloqueio criativo por conta do ambiente que você vive. Se as pessoas souberem a importância do networking para a vida delas, elas começaram a mudar de ciclo. Ao ciclo de amizade, automaticamente pensar de forma diferente. automaticamente você começa a ter ideias novas, você começa a agir de maneira diferente. Automaticamente você vai começar a ter resultado diferente. O problema é que as pessoas estão reclamando do mesmo resultado, mas não mudam o ciclo em que elas convivem. E aí que está o x da questão. Para mim ter alta performance, automaticamente eu preciso andar com pessoas que tenham alta performance. Porque não tem como eu escalar na vida, seja ela profissional ou pessoal, se eu estiver andando com pessoas que são escassas. escassas de conhecimento, de pensamentos, escassas de ambição, que ambição é diferente de ganância, né? Se a pessoa que convive do seu lado for uma pessoa escassa desse tipo de característica, automaticamente você também vai se tornar uma pessoa escassa. Então uma das chaves, das ferramentas principais que a gente estava discutindo hoje, eu com alguns sócios, falando sobre a questão da influência de outras pessoas, é o meio em que você convive. Você não tem como subir de nível se você não andar com pessoas que também sobem de nível. E quando você estiver no nível acima, não é que você vai olhar para baixo e simplesmente vai ignorar as pessoas que estão no nível abaixo de você. Mas saber como conduzir, esticar a mão para elas, para elas poderem também subir para o teu nível. Mas para isso você precisa andar com pessoas acima da média. E KK continuou sua reflexão. Então tem muita gente querendo mudar de vida, mas não muda os comportamentos, porque estão viciados através do comportamento de outras pessoas que estão ao seu redor. Quer analisar a sua vida? Comece a analisar o que está ao redor. Quer saber se você vai ou não subir de nível? Comece a olhar. Essas pessoas que estão te arrudeando são pessoas que vão subir também de nível com você. São pessoas que te acompanham. São pessoas que têm ideias e pensamentos que vão além do que você pensa. Não que pense igual a você. Eu não preciso ter do meu lado pessoas que pensam iguais a mim. Eu preciso ter do meu lado pessoas que pensam além de mim. Porque eu só consigo crescer se eu tiver a visão de crescimento. E pensar da mesma forma o tempo todo não vai me fazer escalar o meu negócio, a minha vida pessoal em nada. Então esse é um insight poderoso que no meio da reunião eu tive. Às vezes eu estou escutando as pessoas e é muito mais importante escutar do que falar. Porque você vê que você sempre precisa estar aprendendo com outras pessoas também. Então escutar alguns sócios ali, os nossos colaboradores, é essencial para que a gente possa construir algo escalonável na nossa vida. Para a vida profissional, para a vida pessoal. Comece a analisar quem são os tipos de pessoas que te arrudeiam. Quem são as pessoas que estão ao seu redor. Veja se o seu comportamento não condiz exatamente com o comportamento das pessoas que estão te arrudeando. O problema é que a gente começa a receber tapinha nas costas e a gente acha bom porque começa a massagear o nosso ego, a nossa vaidade. Mas a gente não para para analisar quais os efeitos e as consequências das nossas atitudes referente ao que a gente tem absorvido de pessoas que estão ao nosso redor. geram em outras pessoas. Então começa a analisar quem são as pessoas que estão ao seu redor. Quem são as pessoas que dão tapinha nas suas costas somente para te enganar. Quem são as pessoas que realmente falam aquilo que você precisa ouvir. Da forma que você necessita ouvir. Começa a pensar isso. Talvez tua vida não está mudando porque você não conseguiu ainda observar, enxergar. a verdadeira realidade dos fatos, daquilo que acontece. Isso é muito importante, fazer um autoanálise. Ter autocontrole. O autocontrole, eu já falei mil vezes, ele te limita dos excessos. Ele te priva de você exagerar, seja para mais ou para menos. Ele te limita de más companhias. Ele te limita de tomar decisões de forma errada. De tomar decisões de forma precipitada, agindo na emoção e não na razão. Então começa a analisar qual o tipo de pessoa que tem ao seu redor. Talvez a sua vida, ou talvez não, com certeza a sua vida ainda não mudou. Porque você continua convivendo com as mesmas pessoas. Que ao invés de falar para você tudo aquilo que você precisa ouvir. São pessoas que simplesmente falam aquilo que você gostaria de ouvir. E essas pessoas não estão um pingo preocupada. Se você vai crescer ou vai cair. Então começa a analisar só para finalizar. Pessoas que querem ver o teu bem vão te criticar e falar a verdade sobre você. Porque querem ver tua mudança, querem ver o teu melhor. As pessoas que não estão nem aí para você. Vão começar a elogiar os teus erros. E é a partir daí que elas vão começar a te levar para o fundo do poço. Porque quem quer ver o teu mal, começa a elogiar até os teus erros. Só para te agradar. Não queira pessoas para te agradar. Queiram pessoas para te mostrar a realidade dos fatos, da vida. O que você precisa aprender. E tendo a certeza que a gente nunca sabe de tudo. E toda vez que a gente senta numa mesa, a gente sempre tem algo para aprender. Com alguém que está ali ao nosso redor. Beijo. E muito obrigado por assistir mais um vídeo. Até a próxima. E até a próxima.